O MOTOR DE ARRANCO O MOTOR DE ARRANCO O MOTOR DE ARRANCO Vamos, meu amor. Ai, que chatice. O motor de arranque já não o queira, amor. Vamos, borrachinho. Vamos, 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 borrachinho. Ai, bandido. Não, 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 não. Borrachinho, é o motor de arranque, borrachinho. O motor de arranque. Sócias, vamos embora? Quem nunca teve problemas com o motor de arranque? Com o libidium fast, o motor arranca sempre. Vamos, vamos. Com o libidium fast, pega sempre. A primeira, o borrachinho. O Paulinho sabe muito disto. Foi maravilhoso, não foi? Até cheira à borracha queimada. Titularíssimo. Tchau. 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 Tchau.